12h04, roda a vinheta, hora do nosso portal RIC+. A Bruna que não comprou o álbum da Copa, mas vai comprar para poder colecionar também, vai chegar com os destaques do nosso portal RIC+. Fala Bruna, boa tarde. Boa tarde, Parra, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Essa informação eu não estava sabendo, mas quem sabe, né? Vamos começar pela região, Parra, porque nós temos um assunto muito importante de Arapongas para tratar, porque esse assunto tomou conta das redes sociais e é uma polêmica. A morte de uma criança de apenas 6 anos na cidade. Por que é uma polêmica essa morte? Existiu ali comentário de que essa criança teria morrido após o atendimento em uma UPA da cidade. A prefeitura se manifestou por meio de nota e a gente vai explicar o que aconteceu nessa situação de acordo com a prefeitura de Arapongas. Essa criança deu entrada ali na noite de sábado com infecção na garganta. Ela tomou antibiótico, uma injeção para enjoo também e a família disse que ela não teria alergia a esses medicamentos. Permaneceu na UPA por duas horas em observação, só que foi para casa e às 4 da manhã de domingo retornou já em parada cardiorrespiratória. Essa criança não resistiu, faleceu ali em Arapongas e essa situação ali chamou a atenção do público por ser uma morte muito precoce de uma criança que estava com infecção de garganta, mas a prefeitura garante que todo o procedimento foi feito de forma correta e no prontuário o medicamento já tinha sido aplicado na criança em outros momentos, em outros atendimentos. O IML recolheu o corpo e esse caso está em investigação também. Mas nossos sentimentos na família é no imaginador, que é perder um filho de 6 anos, mas também é um caso que segue aí em investigação, Parra. Ainda mais uma dor de garganta se transformar numa morte, né? Que tristeza. Bruna, próximo destaque. Olha só, Parra, agora uma atualização sobre a maconha medicinal aqui no Paraná, porque o Paraná tem a primeira loja online do Brasil que vai entregar maconha medicinal para os pacientes. Lembrando que todos precisam ter receita médica, não preciso falar isso, que não é qualquer pessoa que pode chegar e comprar. Mas essa loja que fica em Maringá, ali no noroeste do nosso estado, eles entregam, a promessa é que eles entregam em até 48 horas para todo o Brasil, quem apresentar a receita, falar o medicamento. Essa loja também disponibiliza, tirar dúvidas ali, também aconselhamento, todo o processo é feito de forma online, então serve para o Brasil inteiro. Agora nós temos aqui no Paraná uma loja que fornece para o Brasil. Também tem ali alguns dados que mais de 2 mil pacientes já foram atendidos e nós sabemos que a maconha medicinal é usada para tratamentos como de epilepsia, de enxaqueca, por isso que precisa de uma orientação médica, não é aberta a todos os públicos. Também é uma coisa que a gente vai acompanhando ali no Paraná para a gente ver o avanço desse assunto aqui no estado, que na verdade é no Brasil inteiro, né Parra? É, não é maconha recreativa não, é maconha para uso medicinal, para pessoas que realmente têm a prescrição médica para isso. E para a gente fechar o último destaque, Bruna? Fechar, Parra, a gente está com o destaque todo paranaense hoje, e o terceiro também é no noroeste do nosso estado em Douradina, porque um senhor de 64 anos, ele causou ali no atendimento numa UPA também. Olha só, ele chegou perto da meia-noite, na verdade, eram umas 11 e pouquinho da noite, embriagado, e ele pediu um atendimento, mas ele foi colocado na sala de espera. Enquanto ele foi deixado na sala de espera, ele foi até o estacionamento da unidade e pegou uma ambulância, Parra, e saiu dirigindo por Douradina. Olha o perigo, embriagado, dirigindo uma ambulância. Ele acabou sendo pego porque ele morreu o carro, ele não conseguiu dirigir a ambulância ali por muitos metros. Ele foi pego e levado também para a delegacia, porque acabou na delegacia essa ação, sem nenhum juízo desse senhor de 64 anos embriagado, pegando um veículo que não é dele, um veículo público, que ele poderia ter colocado mais pessoas em perigo ou ferido outras pessoas. mas ficamos aí com o registro ali no RIC+. Destaque, né? Porque, detalhe, porque a ambulância custa caríssimo, tá? E sai do nosso bolso isso aí. Obrigado, Bruna. Boa semana. Até amanhã, viu? Obrigada. Até amanhã, Parra. Fechando aqui o nosso destaque no portal riquemais.com.br, sempre com notícias atualizadas.